Fala pessoal, Renan da BNP Seguro, tudo certo? Vamos falar sobre dois vídeos do Chico muito bons que geram muitas dúvidas e eu quero tirar essas dúvidas com vocês. O primeiro vídeo dele foi aquele que ele falou do cara, acho que é de uma CB300 que não tinha seguro, ele bateram na moto dele ele cotou com a gente inclusive, mas bateram na moto dele e não fez seguro e o cara tem seguro e agora ele está tentando resolver. Eu vou contar isso porque tem muita coisa por trás, vou explicar para vocês. E vou explicar para vocês também um tema que gera muita dúvida, muita pergunta pneu de carro nas motos, pneu de carro nas motos. Vamos começar por esse então? Vamos falar um pouco sobre o pneu de carro nas motos que o Chico falou logo atrás do vídeo. Pessoal, não é uma questão de ser bom, ser ruim, ser certo, ser errado. Alterar num veículo um item de segurança, que pneu é segurança. Pneu é o primeiro item da suspensão, é o pneu. Então se você estiver com o pneu gasto, você tem uma negativa de sinistro, correto? Se você estiver com o pneu careca, como chamam, né? Imagina uma alteração, você tem uma moto e você bota um pneu de carro. Você está alterando uma característica, agravando um risco. E além de agravar o risco, você sabe que é errado. Sabendo que é errado, você vai lá e faz. Isso se coloca na mesma situação de dirigir com o celular. Você sabe que é errado, você sabe que isso causa acidente, você vai lá e faz. Você sabe que passar numa ponte que a água está por cima é errado, pode acontecer no sinistro, você vai lá e faz. Mas alterar uma característica de uma moto, ainda mais num item de segurança, sim, causa negativa de sinistro. Você pode perder, por exemplo, um bem gigantesco por conta de uma economia de palito, que nem fala o Chico. Uma economia de palito. A moto foi projetada para ter pneu de moto. O carro foi projetado para ter pneu de carro. Vamos fazer uma analogia aqui? Mas então eu vou pegar um carro, botar o pneu de bicicleta e achar que está tudo certo. Que serve, porque eu vou economizar. É uma analogia, mas é o mesmo sentido. Então, sim, as companhias de seguro negam o sinistro se estiver numa situação dessas. Tanto se o cliente me pergunta, eu digo, cara, conta em risco teu. É por conta em risco tua. Beleza? Se tu quiser depois entrar na justiça, fazer isso, fazer aquilo, conta em risco tua. Quer botar, bota. Entendeu? Quer botar, bota. É que nem cliente que quando dá perda total no carro, o carro foi declarado perda total, Ah, mas meus pneus estão novos. O que eu faço? Eu posso ir lá tirar os pneus e botar um pneu velho no carro que deu perda total? Eu digo, sim, por conta em risco tua. Se acontecer qualquer problema, meu amigo, um abraço. É isso que eu falo. É que nem quando alguém vem falar de associação cooperativa. Será que é bom fazer? Não sei. Por conta em risco tua. Se fosse bom, eu estaria vendendo aqui. É mais ou menos isso. Então, pessoal, pneu de moto. De carro em moto. Quer colocar? Coloca. As seguradoras nem aceitam. Só para eu ter uma noção, quando tu faz a vistoria, elas negam. As seguradoras não aceitam porque é uma alteração de característica. Outro caso. Esse caso da situação do cliente, que não é cliente, na verdade, ele contou com a gente, não fechou, teve um sinistro e o cara que bateu com ele tinha seguro. Pois é, pessoal, o cara não tem seguro. O cara tem proteção veicular, associação, sei lá como é que é o nome da chamada empresa. E agora? Piorou. Porque agora, como ele me perguntou, ele disse para mim, e aí, como é que é o modo dos operantes? Não sei, eu não trabalho com esse produto. Se esse produto fosse bom, eu trabalhava. Então, eu não sei se eles vão dar perna na moto deles, se eles vão consertar, se eles vão consertar com peça nova ou usada, se eles vão botar peça de desmanche. Não posso imputar um crime, mas se vão botar uma peça roubada, a gente não sabe como é o modo dos operantes de uma empresa que não é regulamentada. Então, esse cara não fez seguro, olha, bateu. O cara que bateu nele disse que tinha seguro, mas na verdade não tem seguro, tem uma associação e agora ele não sabe o que vai acontecer com a moto dele. Por isso que eu digo, pessoal, a importância de fazer seguro. O Chico fala sempre disso, da economia de palito, você está economizando palito de dentro, está economizando coisa pouco. Segura barato, segura barato. Olha o caos que essa pessoa está passando agora para conseguir implorar, está implorando para que conserte a moto dela. É como se fosse isso, sabe? E implorando para que faça um serviço bom, porque ele não sabe como vai ser o serviço. Então, pessoal, a importância de ter um seguro, a importância de, no custo-benefício, tu pensar, pois se acontecer, eu vou ter dinheiro para pagar, e se acontecer e o outro não estiver seguro, o outro estiver... Tudo isso tem que ser pensado, não é uma matemática simples. São casos que podem acontecer, que têm que ser colocados na hora de você estar fechando a compra de uma moto, e você está pensando, se acontecer um problema no motor, eu vou ter para fazer, se queimar um farol da minha FZ25, que custa R$ 7.900 o farol, é, custa R$ 7.900 o farol, eu vou ter? Então, pessoal, são duas situações aqui que a gente coloca no mesmo ponto. Economia de palito. A economia de... Tu acha que tu vai ficar rico se tu parar de tomar o cafezinho todo dia? É mais ou menos isso, é a mesma analogia que eu faço. Então, pessoal, vamos cuidar, entre em contato com a BNP, sempre. Eu não estou falando se é para fazer, não fazer, mas todas as dicas que a gente dá aqui, é porque a gente já teve sinistro. Eu já tive sinistro de um cliente, ou já tive casos que tentaram contratar seguro com moto, com pneu de carro e não conseguiram. Entendeu? Às vezes ficam bravos com a gente, por uma situação dessas, mas não cabe a nós. A gente não tem esse poder de dizer para a companhia, aceita ou não aceita. São regras, e essas regras são baseadas em leis e fiscalizadas e regulamentadas pelo SUSEP. Então, qualquer alteração de característica do veículo que venha a afetar segurança pode, sim, gerar uma negativa de sinistro. Então, esses dois casos, pessoal, fica para vocês analisarem. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Entre em contato com a BNP. Com certeza, vamos encaminhar ótimas propostas. Tchau, tchau.